Salve galera, Gia Dentista aqui no escritório do Guerreiro, tomando uma aguinha, cuidando dos cachorros, respondendo a galera que tá querendo causar. Causar eu falo assim ó, então pé da vida, hoje eu só tô respondendo as perguntas que a galera tá desesperada e tá puta da vida com os seus dentistas. Dá uma olhada nesta pergunta aqui que eu tenho aqui ó, vou mostrar pra você, no canal do Gia Dentista lá no YouTube. Meu Deus, eu fiz uma, estamos falando sobre prótese adesiva e me arrependo, porque não tem nem 15 dias e já está caindo. Pagar é caro por uma prótese descartável. Aqui tem muito conteúdo nesta pergunta e eu quero falar pra você. Então se você quer saber se prótese adesiva vale a pena, quando que você faz uma prótese adesiva, se prótese adesiva é cara, quanto custa, hoje eu vou até falar quanto que eu pago ou cobro aqui no meu consultório, beleza? Então fique comigo até o final do vídeo e se você quer aprender todos os dias assuntos direcionados a tratamentos odontológicos e essas questões, o canal é esse. Então se inscreve aqui no canal do Gia Dentista, eu falo dessa forma, não tenho gravata, não vou falar polido, eu vou deixar os cachorros pulando lá, eu me mexo pra caramba, perdo o foco com a câmera, o que importa é que você vai saber se a prótese adesiva é descartável ou não, beleza? Antes de mais nada, aquele disclaimer maravilhoso que o que é uma prótese adesiva? Prótese adesiva é uma prótese fixa. O que é prótese fixa? O dentista cola e você não tira mais, beleza? Agora você tem que fazer uma diferença entre prótese fixa e prótese fixa adesiva, tá? Beleza, por que que significa isso? Uma prótese fixa é aquela que você desgasta um dente, que você faz uma coroa, que você faz três coroas, que você faz uma ponte fixa. Existe um desgaste grande, mas são três dentes. Então imagine a situação que você perdeu um dente e você faz uma ponte fixa. Tem um dente da direita, um dente, o que você perdeu? Outro dente da esquerda, você tem três dentes, é uma prótese fixa, beleza? Já a prótese fixa adesiva, você não tem essa coroa no dente. Você cola o dente, tá? Onde apenas não tem. Então você tem o dente da direita, você não vai colocar um dente. Você vai ter o dente da esquerda, você não vai colocar outro dente. Você só vai desgastar, fazer um nicho e vai colar uma prótese. Ela é uma prótese que pode ser feita provisoriamente para algumas situações, que o material é acrílico. Prótese adesiva provisória. Prótese adesiva de acrílico. E o que que acontece? Pagou menos de R$1.500,00 é de acrílico, meu irmão. Ou tá pagando muito barato, porque R$500,00 não é prótese porcelana nem aqui, nem na Conchinchina. Não é, tá? E daí o que acontece? A prótese adesiva provisória de acrílico, ela é simples. Ela é um quebra galho e ela pode cair. Agora pode acontecer um acidente. Foi feito o material, teve algum problema, uma pequena fratura, quebrou o cimento, trincou o cimento. Não quer dizer que caiu uma vez, que o teu dentista é um nó cego e que a prótese foi mal feita. Pode ter acontecido. É difícil acontecer com um bom profissional, com um bom material, mas pode acontecer. Liga pra ele, remarca e refaz. Mas você entende que pode acontecer, não é o ideal, caiu duas, três vezes e tem alguma coisa errada. Ou na prótese ou na indicação e se pagou menos de R$1.000,00 é barato demais. Ou o dentista não sabe cobrar. Agora, eu estou aqui fazendo alusão que tem que ser cobrado caro? Não. É que, cara, pra ter uma prótese adesiva que dure, você tem que usar um cimento resinoso caro. Então se você cobra barato, você não vai usar um caro. E eu estou falando que tem cimentos resinosos que são a cola que o dentista usa, com diferença de 10 vezes. Sim, tem dentista que compra um cimento resinoso de X reais e tem dentista que compra um de 10 vezes mais caro. 10 vezes mais caro é mais caro do que a prótese acrílica que você tá pagando. Eu tô justificando que tem que ser caro? Não, eu tô falando que material bom, material bom. É que nem colocar um Bridgestone, um pneu filé no teu carro ou colocar um chinesinha. Vai dar diferença. Então você tem que entender e fazer esse contexto. Não dá pra comparar um dente pago barato numa gringa popular com um dentista top. Beleza? Então, para por aí. Então, outra coisa. Porcelana é feita por um protético. O protético é o cara que desenha o dente, o cara que fabrica a prótese, beleza? O dentista vai planejar, vai conversar com ele, eles vão fazer juntos. Mas quem faz a parte técnica, eu falo assim, laboratorial, é o protético. Cara, tem uns caras que são uns não cego. O dentista cobrou o cimento barato. Protético barato? Vai fazer a prótese barata. Agora, ele usa o melhor cimento. Usa um puta de um laboratório. Vai ter custo inerente. E o dentista precisa pagar o café com leite dele, pô. Tem que ter o lucro. O que vai acontecer? Vai sair mais caro. Então, entenda que a prótese adesiva, ela tem que ser bem feita, com um bom profissional, com um bom laboratório e materiais de alta qualidade. Agora, em toda profissão, cara. Pintor, jardineiro, dentista, advogado, qualquer coisa. Tem o cara bom e tem o cara ruim. Lógico que pode ter acontecido. Mas também não adianta querer o cara bom e querer pagar 250 pila. Hoje tem uma pessoa que entrou em contato comigo e falou que vai fazer um dento de 250 reais de estar caro. Eu entendo que a situação financeira pra todo mundo não é a mesma e eu respeito isso. Agora, você não pode falar que 250 reais é caro se é um procedimento que, na média do Brasil, uma adesiva, 1.500 reais pra cima. Beleza? 1.500 reais pra cima. No meu consultório passa de dois. Ok? Porque eu faço com laboratório bom, cimento bom, essas coisas. Já fiz prótese mais barata, já economizei. Só que o dentista que faz a prótese adesiva tem que fazer bem. Então não adianta você ir no cara que faz aparelho pra ele fazer a tua prótese adesiva. Não adianta ir no cara que só faz limpeza. Você tem que ir num cara que trabalha com prótese. Porque a prótese adesiva, ela não é pra todos os casos. Eu já fiz vídeo aqui e vou deixar aqui no card sobre a genesia bilateral. Nesses casos você pode fazer uma prótese adesiva. Mas não é pra todos os casos. Então entenda. Você tem que ir num dentista bom. Dá uma pesquisada no Google, no Facebook lá. Dá uma olhada nas estrelas. Quando você encontra uma pessoa dessa forma, por mais que um dentista com cinco estrelas a galera tá falando que o cara é bom, mesmo que o cara não seja o melhor do mundo em prótese, o cara vai negociar com você de uma forma mais honrosa, mais sensata, beleza? Então eu me atrapalhei um pouco, ok? Mas funciona assim. A prótese adesiva, ela deve ser feita pra um bom profissional. Ela vai custar entre R$1.500 pra cima se for bem feita. E próteses provisórias não vão durar muito mesmo. Não adianta ficar puto com o seu dentista. Tem que ir num protesista. Especialista em próteses dentárias ou pelo menos numa clínica que tem alguém que trabalhe com prótese fixa pra te ajudar, beleza? Outros videozinhos sobre prótese adesiva eu vou deixar aqui em cima pra você curtir, beleza? Não deixe de se inscrever aqui no canal do Dia Dentista. Eu falo dessa forma mesmo. Tudo atropelado aqui. Tô no final do expediente. Já quero sair da má corrida, mas eu quero te ajudar. E ó, você vai ter uma prótese adesiva e você tem dificuldade com higienização, talvez você esteja querendo ver isso. A tua prótese não caiu. A tua prótese foi bem feita, mas você tá com dificuldade de higienizar. Você tem que ter uma escova atendental e você tem que ter um irrigador oral. Inrigador oral hoje você compra muito barato na Aliexpress e principalmente nos links que eu deixo na descrição. Não é javazinha à toa. É porque eu conheço vários irrigadores. Eu entrei no site da Aliexpress e pesquisei um monte. Então tem muita coisa barata aqui. R$50, R$150, até de R$300. Agora, se você fala, não, eu não vou comprar na China, tem a taxa do amor e eu quero comprar na Amazon. Beleza. Clear Peak é o melhor custo e benefício, tá? Tá na faixa dos R$350. Tem de R$280. Tem de R$180. Agora, se você quer uma qualidade fera mesmo, Waterpeak. Vai gastar uns R$500. Ficou muito na dúvida? Dá uma olhada nos links aqui. Olha lá na Amazon, olha na Aliexpress. Coloca no carrinho e manda um áudio pra mim lá no arroba GDentista Instagram que eu te ajudo ou deixa os comentários aqui nos comentários, beleza? Só que eu demoro pra responder porque eu trabalho sozinho. Aquele abraço. Se inscreve aqui no GDentista pra ajudar meu trabalho e pra você aprender sobre questões de dentista todos os dias. E vamos que vamos!